Abriu há 14 meses, mas já recebeu mais de 100 mil visitas. O Museu CR7 no Funchal é um caso de sucesso. Diariamente, estrangeiros e portugueses passam pelo espaço que começa a ser curto para tantos troféus do melhor jogador do mundo. Já está pensado um novo edifício, mais amplo, perto do atual museu, mas não passa disso, apenas do pensamento. Para já, o atual Museu CR7 está preparado para receber a quarta bola de ouro. O Ronaldo que vai ganhando os troféus, que há sempre espaço. Aos 30 anos, achas que ele ainda vai a tempo da quarta e se calhar da quinta bola de ouro? Sim, o Ronaldo ainda há 30 anos e não é assim tão velho. Ainda tem mais uns aninhos para conquistar muitos troféus. Todos os troféus, conquistas individuais e coletivas de Christian Ronaldo estão no Museu. Destaque para as três botas de ouro e, acima de tudo, as três bolas de ouro. Aos 30 anos, os fãs de CR7 acreditam que a quarta bola de ouro vem a caminho. Primeiro merece-se e está a fazer tudo por isso. Se calhar vem a quarta e a quinta, não é? A quinta temos que pensar muito bem pensado, mas a quarta tenho a certeza que sim. Gosto muito dele e fico muito contente que um português seja reconhecido no mundo inteiro. Ainda por cima, Madeirense. Falta a quarta bola de ouro. Para igualar o Messi. E acha que aos 30 anos ainda chega a tempo? Eu acho que sim. Ele é um jovem, não tem muito para dar. A idade, ele não demonstra muito a idade que tem? Não, não, não. Aquilo é só músculo. É bem musculado. O que é que tu gostas de ver no Cristiano Ronaldo? São os golos, é o pontapé, são os músculos, é o quê? Gosto de ver o esforço que ele tem, o trabalho que ele tem para ser sempre melhor. E acho que é um bom desportista por causa disso. Quero sempre ser melhor. A mulher tem muito para dar ao futebol, ao Cristiano? Penso que sim. Eu acho queira que sim. Que ele merece. E Portugal também é bom para Portugal. O Museu CR7 está permanentemente incompleto. As conquistas do melhor do mundo não têm data e parecem longe do fim.